Bem-vindos, eu sou Murilo e hoje trago uma poderosa oração dos 5 arcanjos para trazer prosperidade, abundância em sua vida e tirar todo o problema financeiro que existe em sua vida. Então tenha fé, acredite no poder dos arcanjos e vamos dar início a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu tenha permissão para invocar os arcanjos Raziel, Gadiel, Baraquiel, Gamaliel e Patiel. Por favor, com muita humildade, se reúnam até a mim e ao meu redor e me apoiem nas minhas decisões com muito amor. Por favor, peço para me ajudar a acreditar e experimentar que Deus é o Universo e tudo o que Ele toca faz prosperar. Faça esse milagre acontecer hoje na minha vida para que eu possa ser uma pessoa próspera no grande poder absoluto de Deus e de vocês arcanjos. Eu afirmo, como filho de Deus, eu mereço ter a liberdade financeira. Eu estou aberto e disposto para receber tudo o que for preciso deste Universo. Com a graça dos arcanjos para pagar todas as minhas contas e sobrar mais que o suficiente para poder guardar dinheiro e aproveitar as coisas boas da vida. Para que eu possa poder abençoar outras pessoas. Gratidão, meus anjos, por mostrar o caminho e me abençoar com o dom da liberdade financeira. Arcanjo Raziel, Gadiel, Barakiel, Gamaliel e Patiel. Eu peço para que todos vocês abram os portões do céu para que a manifestação chegue até a mim e que a prosperidade possa reinar na minha vida de uma forma consistente e abundante. Com a ajuda de vocês, eu irei prosperar em tudo o que eu faço enquanto continuar a caminhar na minha vida, eu irei receber a boa sorte e eu irei receber toda a benção do céu porque os senhores estão abrindo o meu caminho. Eu solicito aos arcanjos mais poderosos para que faça eu prosperar como nunca prosperei em toda a minha vida. Seja os meus guias intercedem por mim e abram todos os caminhos para que eu possa prosperar aqui na terra e dar o melhor para minha família. Quitando todas as minhas contas que eu tenho para pagar para que dessa forma eu saia do buraco que eu entrei e que em nome de Deus, a partir de hoje e agora, a minha vida será abençoada pelos grandes arcanjos do céu. Arcanjos superiores, poderosos, solicito para que vocês me dê a força para continuar todos os dias a enfrentar os meus desafios na minha vida. Me liberte das minhas limitações autoimpostas por mim mesmo. Me ajudem a abrir o caminho da prosperidade que é meu direito de nascimento porque eu sei que Deus pretende dar tudo de bom para os seus filhos e eu recebo toda a graça, toda a ajuda para receber todas as coisas boas que são colocadas diante de mim. Ajudem-me a saber o que eu devo fazer, o que eu devo prosseguir e como devo caminhar no caminho correto para continuar recebendo abundantemente toda a graça divina de vocês. Meus anjos amados, peço para me guiar e me dê a intercessão, a abundância, a prosperidade. Arcanjos raziel, Gadiel, Baraquiel, Gamaliel e Patiel, abra todos os meus caminhos a partir de agora. Interceda junto à Santíssima Virgem Maria para que todos os anjos e santos do céu tragam para mim o meu pedido. Faça o seu pedido. No Pai, eu acredito. A minha fé é inabalável e eu sei que com ela eu posso mover montanhas porque Jesus Cristo nos ensinou que mesmo que a nossa fé seja pouca, a gente consegue obter aquilo que a gente quer. Por isso, eu sei que vocês estão agora reunidos aqui na minha casa, intercedendo por mim e abrindo toda a prosperidade e todo o portal que existe no céu para que o meu pedido seja atendido o mais rápido possível e que o poder celestial será entregue até a mim pessoalmente por vocês. Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, nós confiamos em Ti. Amém. Muito obrigado por você ficar aqui comigo até o final desse vídeo. Eu peço para que você acredite no poder dos arcanjos, no poder de Deus e compartilhe essa oração. Faça a sua parte. Leve a palavra o mais longe possível para que eles possam também te abençoar o mais rápido. Porque você está levando a palavra para alguém que possa, nesse momento, estar precisando de uma palavra amiga, uma palavra de fé, uma palavra que possa melhorar a vida daquela pessoa, todos os aflitos e necessitados. Lembre-se, para a sua oração funcionar, é necessário você ter fé, porque sem ela você não consegue nada. Se você for uma pessoa positiva, uma pessoa que realmente acredita no milagre, pode ter certeza que ele vai acontecer na sua vida. Porque não adianta você só fazer a sua oração se você não for uma pessoa positiva. Sendo que na sua vida inteira você é uma pessoa negativa. Isso faz com que as contas não batem. Pensa só, você só reclama, você só fala palavrões no caso. Na hora que você for fazer a oração, ela vai bater naquela parte negativa e a sua oração não vai funcionar. Você tem que ser uma pessoa próspera. Você tem que ser uma pessoa positiva. E saiba que mesmo quando tudo está dando errado, agora, nesse momento na sua vida, amanhã, ela pode melhorar. E ela vai melhorar. Porque tudo é passageiro até os momentos felizes. Eu agradeço de coração por todos vocês que se inscreveram em nosso canal. Por todos vocês que gostam da forma que eu ensino. E se você ainda não é inscrito, já se inscreva no nosso canal. Não perca essa oportunidade. Porque eu trago orações diárias para vocês para melhorar a sua vida. E se você também, claro, quiser ajudar nosso canal de alguma forma, pode se tornar um apoiador. Tem um botãozinho aqui, ó. Seja membro. Clica nesse botãozinho, ó. Um valor bem simbólico para você. Mas que ajuda demais esse nosso canal a crescer cada vez mais. E eu quero deixar também claro um aviso para vocês. Temos também nossos livros de orações que são muito poderosos. Dá uma olhadinha no nosso link aqui na nossa descrição. Nosso livro de oração magia oculta. E assim como outros livros, como São Cipriano, A Bruxa Ruda. São todos livros feitos com muito carinho para todos vocês. Muito obrigado mesmo de coração para todos vocês que estiverem aqui comigo agora. Não se esqueça de assistir os próximos vídeos que eu deixei separado para vocês aqui. Oi, olha eu aqui novamente. Olha só, separei dois vídeos aqui para você escolherem que podem te ajudar muito nas suas orações. Então, muito obrigado por ficar aqui comigo até agora. Dá uma olhadinha nesses dois vídeos aqui, ó. Uma playlist muito poderosa e uma oração especial para você que pode te ajudar. Muito obrigado por ficar aqui comigo. Tchau, tchau.